Então Augusto, eu tô aqui ó, eu vim pras ruas, eu vim saber do povo sobre a sexualidade, saber se você gostaria de ter um filho heterossexual em casa e o que você faria se você tivesse um filho heterossexual. Eu vou lá saber do povo, viu? O negócio é computado. Se o senhor tivesse um filho e ele chegasse pra você e dissesse, pai, eu sou heterossexual, o que o senhor diria pra ele? Ah, ia ser o gosto dele, né? Ele era quem sabia. Era melhor ter um bi, um hétero ou um drogado? Um bi. Se o senhor é hétero, bi ou é... Não, eu sou macho, indo e voltando. Se o senhor tivesse um filho e ele chegasse pro senhor e dissesse, pai, eu sou heterossexual, o que o senhor iria dizer pra ele? Normal, né? Normal? É. Você é heterossexual? Eu não, eu não. Será? Mas aceitaria seu filho? Todo mundo aceita. Tem que aceitar, né? É, né, filho, né, filho. É, é a opção sexual dele, né? Com certeza. E aí, tudo bem? Tudo bem. Tá aí de boa? O que que é? O que que significa essa sacola aí? Não, aqui é só... Foi expulso de casa? Não, não, não. Você tem filhos? Tenho. Você tem quantos filhos? Tenho dois. Um homem e uma mulher? É. E se um desses seus filhos, que fosse que é homem, chegasse hoje, pai, eu sou heterossexual, o que que você ia dizer pra ele? Eu não sei não, eu calar, que eu não posso dizer nada, né? Porque... Quem sabe, né? A sexualidade dele, né? É. Eu tô bem aqui hoje, ó, eu tô rodeada de homem bonito. Você mentiu, mentiroso. Mas se tu fosse pai, e tu tivesse um filho, um filho com homem e uma filha mulher, e o filho homem chegasse pra ti e dissesse, pai, eu sou heterossexual, o que que tu ia dizer? Eu acho que ia aceitar na boa, diversidade sexual, é direito de livre escolha. E você é heterossexual ou é homossexual? Hétero. Mentiroso! Se um desses seus filhos chegasse pro senhor hoje, dissesse, pai, eu sou heterossexual, o que que o senhor iria fazer? Sim, infelizmente eu não podia dizer nada, né? Foi escolha dele, né? O senhor vai aceitar ter um heterossexual na família? Fazer o quê? É melhor do que ter um drogado. É verdade. O senhor tá aí tomando um vinhozinho nessa hora da manhã? É pra descontrair, né? Pra começar o dia. Isso, começar o dia. E se o seu filho, um dos seus filhos chegasse pro senhor hoje e dissesse, pai, eu sou heterossexual, o que que o senhor ia dizer pra ele? Eu tenho que aceitar, né? É complicado, né? Mas a gente tem que entender, né? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, se você teve um filho drogado, é melhor ter um heterossexual. Ele era um clão, né? Eu concordo com o senhor, porque as drogas é bem pior do que um hétero. É com certeza, porque a droga... O indivíduo vê do que tem em casa pra acabar com a droga, né? E o heterossexual só dá o que é dele. Eu tô com fome, sabia? Tem laranja pra mim? Tem banho lá. É isso aí, eu vou comer uma laranja, ficar forte. Vou comer a laranja é agora. De boa legalmente. Nós trabalha aqui no comando da área de trabalho. De boa legalmente. Se o senhor tivesse um filho, um homem, e ele chegasse pro senhor, pai, eu sou heterossexual. O que que o senhor ia dizer pra ele? Eu digo, minha filha, tu te vira pra lá, né? Te lasca pra lá. Eu não tenho nada a ver com tua vida. De boa legalmente. Era melhor ele ser hétero do que ser drogado. É legalmente. O senhor é heterossexual ou não é? Não, eu sou o cara macho topado. De boa legalmente. Então o senhor não é heterossexual? Não, legalmente. Muito bem. É mulher, eu amo mulher. Mulher é meu amor do meu coração. Tá apaixonado? Como estou? Você é um homem eterno apaixonado. Vai comer minha laranja. Vai comer da laranja, meu amor de boa legal aí. Tá liberado. Eu vou cair.